É o Cruzeiro que já treinou pela manhã deste sábado, a programação toda definida até o clássico do outro domingo contra o Atlético. Claro que o Cruzeiro também espera o resultado do jogo deste sábado para saber em qual posição vai terminar a rodada. O Cruzeiro que entrou nesta rodada como líder, só que teve um empate em casa com o Vila Nova. E no outro domingo é esse grande teste diante do Atlético, comando do Atlético no Mineirão. Então a programação até lá, treinamento hoje, jogadores estão sendo liberados depois de nove partidas em 29 dias, um jogo a cada três dias praticamente. E agora descanso, recuperação e mais uma semana cheia. Aliás, depois de um bom tempo, terá uma semana cheia o técnico Paulo Pessolano para preparar a equipe que joga contra o Atlético. A folga será amanhã e também na segunda-feira, a retomada na terça-feira de Carnaval na Toca da Raposa 2. Quem está conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia é o volante Felipe Machado. E ele começa falando sobre a goleada diante do Sergipe, a classificação para a próxima fase, mas que todos estão seguindo o discurso do comandante uruguaio. Pés no chão é só o começo da temporada. Fala Machado. Como o Pessolano falou, a gente tem que manter os pés no chão. É um começo muito bom, muito diferente da minha primeira passagem aqui. A gente tem trabalhado no dia a dia para que o resultado dentro do campo venha a acontecer e venha dando certo. Com as vitórias, mas atuando bem, fazendo o que a gente vem trabalhando no dia a dia. Então é manter isso, manter nessa pegada para a gente conseguir conquistar as grandes coisas durante o ano. Felipe Machado também comentou sobre os bons jogos que o Cruzeiro fez até agora, nesta primeira parte da temporada. E com uma característica, buscar o gol o tempo inteiro. A gente vem trabalhando para isso, para fazer, como eu disse, fazer bons jogos, buscar a vitória a todo momento. E a gente vai trabalhar para isso, para manter a liderança, para conquistar os três pontos e conquistar a classificação. Então a gente está bem focado, a gente está bem ciente do que tem que fazer. A gente vem entendendo bem as ideias do Pessolano. A gente vem pondo em prática a cada jogo. Claro que a gente tem que melhorar bastante ainda, tem muita coisa a ser melhorada. Mas a gente tem entendido bem o que ele vem pedindo. E a gente tem colocado isso dentro do campo, nos jogos. E vem refletindo em vitórias. E para fechar, Felipe Machado falou sobre a confiança de todos no dia a dia, na toca da Raposa 2. E principalmente com o que vem sendo passado pela comissão técnica do Paulo Pessolano. É início com um bom trabalho, é sempre bom, com vitórias, jogando bem. Então o trabalho fica mais tranquilo, o ambiente fica melhor para trabalhar. E ele é um cara muito tranquilo, é um cara que conversa bastante, muito diálogo com cada jogador. A gente, cada jogador sendo mais velho, mais novo, tem a liberdade de conversar com ele. Não só com ele, mas com o Martinho, com todo mundo, com o Gonzalo, com todo mundo da comissão. Então a gente, melhor para a gente também, que tenha essa abertura, esse diálogo. A gente se sente melhor para trabalhar, mais tranquilo para trabalhar. E como eu falei, a gente vem entendendo bem as ideias dele, o que ele vem propondo para a gente aí. E como eu disse, vem refletindo em vitórias, que é o mais importante, jogando bem e sempre conquistando a vitória. Muito bem, está aí o Felipe Machado conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. 11h59, o Emerson Romano foi, podemos dizer, uma primeira parte da temporada de 2022, que tinha como grande objetivo avançar para a segunda fase da Copa do Brasil e fazer uma campanha diferente em relação aos últimos anos no campeonato estadual. Em termos disso, dá para dizer que o primeiro objetivo foi cumprido, mas tem muita água ainda para passar debaixo da ponte ao longo de 2022, Romano? Boa tarde. Boa tarde, Samuel. Um abraço para você. Com certeza. Foi o primeiro passo e um passo muito importante. O Cruzeiro precisava disso, até por conta das últimas temporadas, precisava dar esse passo e um passo certeiro. Por que um passo certeiro? O desenvolvimento do time, principalmente, visando o principal objetivo do Cruzeiro, que é voltar para a Serie A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro foi muito conturbado nas temporadas passadas no estadual, não sabia, não tinha uma definição de trabalho, e aí você via o treinador meio perdido no meio da temporada, no meio da competição. Agora não. Foi um primeiro passo muito certeiro, na minha opinião. Primeiro, porque o Pesolani está trabalhando os jogadores, os jogadores estão entendendo o que ele pensa de futebol. O Felipe Machado diz que buscar o gol a todo instante, isso é fundamental, mostra a mentalidade que ele está implantando no time do Cruzeiro. Isso, para mim, é sensacional, porque você tem que buscar o gol a todo instante, você tem que jogar para vencer, não é como outros treinadores que um a zero é goleado e retranca tudo. O América teve isso, e eu vou fazer essa comparação, o América teve isso, por exemplo, com o Lisca, de buscar o gol a todo instante. Esse DNA o time não perdeu, continua, e esse DNA que está sendo implantado no time do Cruzeiro, ele vai servir não só para essa temporada, mas para outras temporadas. também buscando os jogadores, trazendo os jogadores da base. Há quanto tempo o Cruzeiro não dá oportunidades, como está dando agora, o Paulo Pesolano, para a garotada da base. Há quanto tempo a gente não escuta falar, vai entrar com o menino da base, ele faz o rodízio, até brinquei outro dia, o pessoal me contando, o volante que o nosso vibrante até brincou, o nome dele, que ele é descendente de russo, ele já misturou com o Yugoslavo, brincando. Esse menino tem futuro, o Vitor Roque nem se fala. Então, assim, o Cruzeiro está buscando os jogadores, o Paulo Pesolano está observando os jogadores, e isso tem uma dupla função, ou dupla objetivo. Primeiro, enriquecer o time do Cruzeiro, e segundo, mostrar jogadores, porque o objetivo também da SAF é revelar e negociar. O Thiago está aí a prova disso, que pode ir para a Bulgária. Então, acho que é um passo importantíssimo do lado financeiro, ter passado na estreia na Copa do Brasil é outro. Para mim, esse primeiro passo é altamente positivo, Samuel. Pois é, e já aproveitando que você tocou no assunto do centroavante, Thiago, há pouco até estava vendo no Instagram, o Edu já se despedindo do centroavante, uma informação que a gente antecipou aqui na Itatiaia, por ação minha, do Álvaro, do Guilherme Pio, o Thiago está sendo negociado com o Ludogorats, da Bulgária. No final do ano, a gente até trouxe. A proposta de agora é bem inferior à que o Cruzeiro chegou a receber, mas naquela época estava na transição a lei de venda para o Ronaldo. Essa proposta era de um clube da Suécia, não foi para frente naquela época. E agora, não sei o que o Edu Panze pode comentar sobre isso, mas o Cruzeiro decidiu por esta venda do Thiago nas seguintes condições. O Cruzeiro tinha 70% dos direitos econômicos do jogador, vai manter 15%, vende 55% por 650 mil dólares, isso dá 3 milhões e meio, 3 milhões e 600 mil reais. E se o clube búlgaro for para a próxima Champions League, o Cruzeiro recebe mais 250 mil dólares, dá 1 milhão e meio aproximadamente. E para o Thiago, ele, claro, vai receber uma grande valorização, uma grande chance na carreira, atuar na Europa, por mais que seja um clube da Bulgária, você tem a chance de fazer uma boa passagem pelo Ludogorats e abrir outras portas ao futebol europeu. E talvez o entendimento seria que o Edu é titular hoje do ataque do Cruzeiro. O Thiago, ele ficaria como opção. E tem o Vitor Roque, e o Cruzeiro deve buscar ainda um outro nome no mercado. O Roque, ele vem jogando pela beirada com o técnico Paulo Pessolano, mas é centroavante de origem. Tanto que, quando ele marcou os gols, Pans, não estava pela beirada. Estava mais centralizado que a função que ele está mais bem adaptado. Vamos ver qual será o posicionamento do Cruzeiro sobre esta venda, mas é fato que o Thiago está indo para o futebol da Bulgária. A janela fecha na segunda-feira. Até lá, tudo vai estar resolvido e a negociação será sacramentada. Pans, boa tarde. Um abraço, Samuel. Até comentava, né, durante o jogo, quando você anunciou a entrada do Vitor Roque, ainda no intervalo, antes de iniciar o segundo tempo, falei, ó, o Cruzeiro vai ter um jogador a mais para pisar na área, né? Para chegar mais próximo ao Edu. Quando o Edu sair da área, ele frequentar o Vitor Roque, ele trocou muito de posição depois com o Thiago, né? Quando o Thiago entra em campo, os dois têm um entrosamento muito legal. Quando o Vitor Roque fecha e entra na área, o Edu, o Thiago já está atuando pelo lado. O primeiro gol do Cruzeiro foi uma troca de posicionamento entre os dois. O Edu vindo pelo lado direito e achando o Vitor Roque como um centroavante na área. E o segundo gol do Roque, um posicionamento aí, sim, de centroavante, cabeceando quase que dentro da pequena área. É bom jogador, faz as duas funções. Agora, analisar a saída do Thiago, ela tem alguns aspectos, né? Eu queria ver mais do Thiago com o Pesolano. Eu acho que o jeito do Cruzeiro jogar com as ideias do Pesolano beneficia o atacante. Tem beneficiado o Edu, o próprio Thiago, o Vitor Roque quando entra, o Vagninho. Todos que jogam no ataque do Cruzeiro têm sido beneficiados. Os números estão aí comprovando. O Cruzeiro tinha ataques nos últimos dois anos que não faziam gol. Artilheiros eram zagueiros, depois meio campista, que ficou um semestre aqui, foi embora e terminou como artilheiro. Agora não, agora a coisa mudou. O Cruzeiro ataca com muita gente, é um time de posse de bola e o centroavante joga próximo à área com muita gente ao seu redor. Isso beneficia o centroavante. O Thiago estava tendo um ótimo início de ano, é um centroavante com porte físico de centroavante. Acabei de dizer, tem como característica jogar pelo lado de campo também. Só que eu entendo o lado financeiro do clube. O calo aperta, é no bolso do Ronaldo, do seu staff. E se chega uma proposta que eles julgam ser uma proposta boa para agora e possivelmente para um futuro, porque confiam no potencial do Thiago e fazem uma venda que possibilita ao clube arrecadar mais dinheiro ali na frente, a gente precisa entender. Por mais que eu queira ver mais do Thiago nesse Cruzeiro, eu entendo o lado financeiro do clube e tomara que dê certo, que o Thiago seja feliz lá na Bulgara, mas que saia de lá o quanto antes. Porque não é um mercado legal para um jogador com potencial que eu julgo o Thiago ter. Tomara que em breve ele já esteja num mercado melhor, viu Samuel? Pois é, e se isso acontecer, vai ser bom também para o Cruzeiro. E é um garoto muito batalhador, trabalha muito, toda sorte do mundo. Para o centro avante, Thiago, agora vai ser em breve anunciado. Jogador do Ludogorets da Bulgária e vai lá para o futebol europeu. Como eu disse, o Cruzeiro já treinou neste sábado na toca, domingo e segunda de folga e a reapresentação na terça-feira. Aí o técnico Paulo Pessolano tem terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Cinco dias para treinar o time que joga o Clássico com o Atlético, tendo os retornos do atacante Vitor Lec, recuperado de uma entorce no tornozelo, e do zagueiro Sidney, recuperado de uma lesão muscular. Ainda está rendendo a situação do zagueiro Maicon. E está no seguinte, o Maicon segue treinando normalmente, ele que foi contratado. É importante a gente explicar todos os passos dessa história. O Maicon foi contratado, ainda era o Sérgio Santos Rodrigues que comandava, nem tinha o Alexandre Matos. E fez uma negociação com um salário que para aquele momento o Cruzeiro considerava até interessante. Em outra época, eu diria que pelo que vinha sendo pago, é um salário equivalente a que o Cruzeiro pagou para vários outros jogadores nos últimos anos. E longe de ser um dos maiores salários daquele período que foi praticado. Mas, o entendimento agora, é que para o Maicon continuar, precisa de uma readequação considerável neste contrato. Ele veio para um vínculo de três temporadas, com um salário para 2022, e tendo reajuste para os próximos anos. E isso é o empecilho para ele continuar no Cruzeiro. Teve o interesse do Santos, o Santos anunciou outro técnico, e depende também do aval do Bustos, técnico que foi contratado pelo Santos. Mas o Maicon, ele tem o desejo de continuar. Resta saber como será essa proposta de readequação do salário do jogador. Se vai ser dentro do que ele pensa, se vai tirar esses benefícios, por exemplo, de reajuste considerável em caso de acesso. Tudo isso está sendo colocado no papel pela gestão do Ronaldo. O Maicon, ele continuou, porque o caso dele, vamos dizer aqui, se assemelha a outros jogadores que já tinham vínculos com a instituição. Então, aqueles lá que o Cruzeiro simplesmente, o Pará, o Jailson, o Fernando Neto, esses nem se apresentaram, eles não tinham o contrato propriamente dito assinado. Exames médicos feitos, o Maicon não, o Maicon já tinha isso. Ele veio antes, foi aquele primeiro reforço ainda no final de 2022. Então, vamos aguardar, a negociação segue, o Cruzeiro tenta encaixar ali o Maicon dentro deste novo orçamento e vai ser um desafio. Hoje, eu diria que a resolução está mais para uma saída do que para uma permanência. Mas o Maicon vem treinando normalmente e vamos acompanhar o que o Cruzeiro vai conseguir resolver desta situação que pode significar aí uma saída do jogador da Toca da Raposa 2. É uma situação, Edu Panze, que requer muito trabalho, muita conversa para se tentar chegar em um denominador comum, hein, Panze? Ô Samuel, é um problema que não tem lado errado na história, né? O clube olha o seu lado e o lado financeiro do Cruzeiro hoje não pode dar passo maior que a perna, porque diferente do que acontecia anteriormente, né? E os presidentes faziam qualquer coisa e deixavam no colo do próximo, o Ronaldo não vai fazer, até porque é com ele, né? O próximo seria até ele, enfim. E olhar o lado do atleta também, o lado pessoal, o lado do contrato que já havia sido assinado. Então, as partes precisam ceder, o atleta vai ter que ceder um pouco, o clube vai ter que ceder um pouquinho também. E se não chegarem num acordo, o Maicon vai ser feliz em outro clube e o Cruzeiro vai ter que ir ao mercado ou encontrar dentro do clube o seu substituto. É óbvio que o Maicon seria importantíssimo para o Cruzeiro na temporada, pela sua experiência, pela sua liderança. Para mim é o melhor zagueiro do grupo hoje, mas se financeiramente não houver o acerto, eu repito, eu entendo todos os lados. O lado de responsabilidade do clube nesse momento, responsabilidade que a gente não via há muito tempo. E entendo o lado do atleta, o lado financeiro, o lado profissional, que se aquilo que ele acertou não puder ser cumprido, ele vai ser feliz em outro clube que vai pagar aquilo que ele julga ser merecedor no futebol, Samuel. Pois é, o Emerson Romano, se o Maicon realmente deixar o Cruzeiro, o Panze falou aí sobre buscar nome no mercado. O Cruzeiro fica com o Sidney, com o Oliveira, com o Matheus Silva, com o Eduardo Brock e ainda tem os garotos que estão nesta transição base profissional. O que que poderia representar a saída do Maicon e também concorda que tem que buscar um outro nome no mercado? Aí já, quem busca vai sempre dentro da realidade, Romano? É, exatamente, quem busca dentro da realidade. Agora, eu não abriria mão do Maicon, até pela liderança que ele tem. E essa liderança vai ser importante, por exemplo, numa Série B de Campeonato Brasileiro. Tem jogos complicados em que você precisa desses líderes chamar a atenção do grupo, deixar o grupo mais alerta para determinadas situações de jogo. Eu concordo com o Panze quando ele fala que entende a situação do jogador, eu também entendo. Entendo a situação do clube, só acho que está virando uma certa novela e isso já poderia ter sido resolvido. Eu, se sou o Ronaldo, eu não abro mão de jeito nenhum do mais. Mas e o dinheiro? Mas eu não abro mão do mais. A liderança dele é importante, mas... Mas o Cruzeiro não pode pagar o que está pagando. Não, mas isso que eu estou falando dentro da... Se não pode, tem que abrir mão. Você tem que fazer uma readequação, você tem que conversar, você tem que negociar. Agora, eu não abriria mão. Eu, eu, entendeu? Mas o Ronaldo não quer abrir mão. Só que não pode pagar o que o Maicon ganha hoje, é simples. Ou então você abre mão de outro ali que não está rendendo, amigo. Mas você tem um grupo, Romano, que teve todo... Tem um teto ali, uma readequação para todo mundo. Como é que você vai fazer diferente com um atleta? Mas ele já está dentro do teto. Isso cai mal dentro do clube. Não, se estivesse dentro do teto, ele não estaria trabalhando para reduzir, Romano. Baixar o teto, mas dentro do primeiro teto ele se adequou. Eu, eu, eu não abriria mão dele. Então, na verdade, ele veio com o contrato anterior. Então, não teve ainda a readequação que outros passaram, ele realmente não passou. E por isso, eles tentam agora. É, vamos acompanhar. Eu acho que tem que ser isso aí, abre uma parte aqui, a outra abre outra parte ali. Mas vamos acompanhar. O certo é que a permanência vai ficando cada vez mais difícil. A não ser que as partes resolvam nos próximos dias. E não deve também virar uma grande novela. Porque o tempo vai passando. E a cada mês aí que passar, é uma folha a mais que vai vencendo. E tem que pagar para o jogador. E tem que pagar para o jogador.